Fala galera, tudo jóia? Galera, vou ensinar pra vocês aqui a como jogar o nosso querido League of Legends no BlueStacks Isso mesmo, 4.270, 280, tanto faz, tá beleza? Vou ensinar vocês aqui a como jogar porque tem bastante pessoa que não tá conseguindo jogar o game no emulador E você aqui que tá começando agora, queira jogar no seu PC, esse super jogo que foi lançado agora recentemente Vou ensinar pra vocês como baixar, configurar e estar jogando o nosso querido League of Legends e com uma qualidade melhor, né? Então gente, ó, confirmar a seleção, vou escolher aqui um lutador meu e eu quero essa maga aqui, ó, Ari Beleza, começando agora, coisa linda papai, ó, vou botar um audiozinho aqui, né? Tá aqui, Ari, hein? Pois é, vou ensinar pra vocês aqui galera A como está baixando e configurando Galera, eu estou aqui no site, tá? Do grupo efo.com E esse site aqui tá com o link pra você baixar tanto o LDplay, que é o outro emulador, e o seu querido BlueStacks pra fazer, pra jogar, tá? Você vai clicar no link No link e vai baixar o seu jogo, tá beleza? Ao clicar no link, você vai ser redirecionado pra uma tela igual essa aqui Aí é o seguinte gente, pra jogar no emulador, você vai ter que baixar o quadro, não, baixa o cinco, tá? O quadro, baixa o quatro, que é melhor pra você configurar tudo direitinho, tá ok? Você vai clicar, vai sair um executávelzinho, vai baixar e você simplesmente vai colocar, instalado Na hora de instalar, você vai só colocar no próximo, o próximo não tem nada de anúncio, né? Nada, tá beleza? Feito a instalação, ao fazer a instalação, o jogo vai demorar um pouco, o emulador vai demorar um pouquinho de instalar, tá? Terminou de instalar, ele demora um pouquinho de iniciar, isso é normal Então, você vai ser, vai ser, vai cair na tela semelhante isso aqui, tá? Vai cair assim, né? Centro de jogos, você vai simplesmente mudar pra meus jogos, tá? Ao fazer isso, você vai aqui no Play Store, tá? Google Play E você, ao entrar, você vai logar na sua conta Android, tá? Aí você vê aí qual que é a sua conta, aí simplesmente aqui você vai baixar o jogo, né? Semelhante, tá em destaque, tá aqui, ó Tá em destaque o jogo, super game Já tem mais, quantos milhões de downloads já? Mais de 10 milhões de downloads Baixou, instalou, beleza Feito isso, tranquilo Agora vamos pra parte que principal, tá? Teoricamente, você vai vir aqui em configurar o seu emulador Cara, se não configurar certinho, você não consegue rodar A imagem fica toda quadriculada, a imagem fica faltando os pixels cheios Tá beleza? Então, ó, vem aqui em configurações A primeira coisa, aqui vai pela potência do seu computador Se o seu computador tem menos núcleo, tipo 4, você coloca só 2, tá? Se ele, e aí, sempre a metade de cada aqui, tanto do RAM quanto do 2GB, tá? Compatibilidade No Enigma gráfico, eu tinha conseguido desempenho Renderizador gráfico, preferência pra OpenGL sempre Se não tiver, placa de vídeo, então é DirectX, ele roda Textura, tenta colocar aqui dentro de quantificação de hardware, tá? Não vai pesar tanto o seu PC Ainda vai dar uma ajudada Referente isso aqui, você não precisa mexer em nada, tá? O resto aqui de baixo, como eu tô alterado aqui, é pra o H-Free Fire, tá beleza? Visualização, aqui é o segredo Quando você pegar, a primeira coisa que você vai fazer Ele vai vir aqui nesse formato aqui, ó Paisagem, modo tablet, tal Você já muda pra cá, ó Ultra Wide, tá beleza? Aqui você escolhe a resolução, que é uma dessas aqui O aconselhável aqui pro meu PC É isso aqui, a do meio, né? Mas, qualquer uma, tá? Mas tem que ser Ultra Wide, senão não vai prestar A DPI também, tanto faz Não vai interferir muito, tá beleza? Preferências, não precisa mexer em nada Dispositivo, também não Notificações, é bom tu desabilitar Vai melhorar um pouquinho Configuração de jogo, não E é isso aí Aqui eu tô usando 4.170 Mas serve a partir do 4.240 de antes, tá beleza? Então vamos abrir o jogo É, parceiro Vamos abrir aqui o nosso querido League of Legends Riot Games Mas é isso aí, galera Então deixa já, deixa o like Se inscreve no canal Tô trazendo várias novidades pra vocês Aqui dos emuladores Pra eu jogar esse game, tá? Então, dá uma forcinha aí Tamo junto Valeu 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 Tchau, tchau